Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banrisul 2019, essa nossa sexta aula. Nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br, o link eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá para a aula de hoje, que é uma questão interessante, pessoal, antes de começar a questão, percebe que essa questão é do Ouro de 2007 e ela tem uma resposta um pouquinho diferente, é isso que eu vou comentar, na versão 2010 e 2013. Então vamos primeiro ler a questão. Considere o trecho a seguir retirado da resolução nº 997, de 23 de maio de 80. Conselho Federal de Medicina, usando as atribuições que lhe confere a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958. Observe que a letra O, observa ali, em N, e aí tem um Ozinho em cima, está acima do nível normal da linha. Essa letra, dessa forma, em um texto do Microsoft Word 2007, mas que pode ser também da versão 2010, 2013, 2016, em português, após selecionar a letra O, clica-se na ferramenta Antes da gente resolver essa questão, só um ponto importante para adequar essa questão, que originalmente é do Word 2007, as versões 2010, 2013 ou 2016. No Word 2007, existia uma guia chamada Início, como está aparecendo em várias opções aqui. Esta guia Início, lá do Word 2007, na versão do Word 2010, 2013 ou 2016, se chama Guia Página Inicial. Então, quando for outras versões, por exemplo, a 2007 é Guia Início, mas nas versões mais recentes do Word, a guia mudou de nome, não é mais Guia Início, se chama Guia Página Inicial. Então, se a gente for pensar isso em outras versões, em vez de Guia Início, vamos pensar em Guia Página Inicial, certo? Bem, mas vamos descobrir como a gente faz, então, esse Ozinho que está aqui na parte superior, ou pode ser um zero também, que aparece aqui na parte superior do N. Como é que a gente faz esse recurso? Vamos ver na prática. Eu vou pegar aqui o meu Word, vamos primeiro aumentar bastante o tamanho da fonte para vocês enxergarem bem, e eu vou colocar aqui NO, NO, certo? Vou selecionar esse O do NO, vamos clicar aqui na Guia Página Inicial, porque eu estou usando o Word 2010, Guia Página Inicial, ou Guia Início, se fosse o Word 2007, e agora vamos clicar no Grupo Fonte, então, percebe, dentro da Guia Página Inicial temos um Grupo Fonte, e aqui tem esse botão, que é um X com um 2 na parte superior, um pouquinho menor, esse botão se chama Sobrescrito, da tecla de atalho, Ctrl Shift mais. Quando o usuário clica no Sobrescrito, e é o que eu vou fazer agora, percebe que esse O ficou um pouquinho menor na parte superior. Isso é o que a gente chama de Sobrescrito, quando a fonte fica um pouquinho menor na parte superior. Existe também o Sobrescrito, que é aquele X com um 2 embaixo, esse é o Sobrescrito, da tecla de atalho, Ctrl mais igual, que aí a fonte fica um pouquinho menor na parte inferior, esse é o Sobrescrito. Mas a questão pediu um pouquinho menor na parte superior, então é o Sobrescrito, que vou repetir, nós acessamos através da Guia Página Inicial, e do Grupo Fonte, lá nós encontramos o Sobrescrito. Quando a gente volta na questão, a gente percebe que a única alternativa correta é chamar de Sobrescrito, da letra D, do Grupo Fonte, da Guia Página Inicial, Página Inicial, se for a versão 2010, 2013 ou 2016. Então, sendo outras versões, a resposta seria Sobrescrito, do Grupo Fonte, da Guia Página Inicial. Como essa questão é mais antiga, e pediu a versão 2007, que é mais antiga, ela se chamava a Guia Início. Mas, de fato, a resposta aqui da nossa letra D, de Dinamarca, para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. Obrigado a presença de todos vocês. E quem gostou do vídeo, claro, marca um gostei, também se inscreve aqui no canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessá-la ao nosso site veonconcurso.com.br, eu vou deixar o link aqui na descrição. Certo, pessoal? Espero vocês na próxima. Grande abraço e bons estudos!